Com minha solicitação, nossa companhia na Utilities Web, Elmar, é uma proposição para nos baixar de Aviso Oriente, BEC, mudando de tema, e se manque, minha também é uma proposição, nossa proposta no Conselho de Ministros, também com minha colega, Ministro de Economia e Tur, ministro do Conselho de Ministros, com nossa companhia, com preocupação e necessidade para preços de Aviso Oriente, BEC, nossa realização, ou talvez, a redução, de maneira nossa atingida, e tarifas, tempo como esse presidente, tempo como esse presidente, tem essa energia, de uma forma sumamente exitosa, para a qual tarifas, até a roupa e boa, por seis meses, me pediram uma proposição, que é possível, para nos baixar preços de Aviso Oriente, o mais possível, para nos comunicar exatamente, na gremia comercial e gremia sindical, na entenda nossa comunidade, e me está guardando a proposição, para nos fazer realidade, nossa comunidade, nosso povo, nosso país, nosso sector econômico, todos os que têm compromisso, de uma comunidade de energia com Aviso Oriente, também, BEC, e nós também guardamos a proposição, de web Elmar Utilities, com para os pacientes, de uma forma responsável, para o mais pronto possível, porque está urgente, o que está dolo, dentro da carteira, está dolo na casa, afecta a unha, afecta a família, afecta o hogar, está dolo, e tem essa alívio, mientras que está, de nossa full possibilidade, para ter esse alívio, como disse 13 alívio, a o, e o veterano, de tarifa de Aviso Oriente.